Chega a falar junto, quando a gente chega Ninguém fica parado, eu quero ver você dançar Esqueça todo mundo, só finge que esqueça De tanto mal olhado, me dança e sem se preocupar Deixe que julgue o que vale Você não tem culpa, se nasceu pra brilhar E pra gerar, se eu sei Fazer o que, se ser feliz Às vezes se incomoda alguém Dança até seu velho, lá grita Cante até sua voz sumir Não importa o que vão pensar O que importa mesmo é ser feliz Não dá pra entender, se alguém pode se incomodar Ao ver que o próximo está bem E com simples é feliz O melhor que eu faço é esquecer tudo e já era Se liga nesse grupo do baixo, como eu quero E dança até seu pé não aguentar Cante até sua voz sumir Não importa o que vão pensar O que importa é ser você e ser feliz Um dia me disseram que não Poderíamos nos importar Com o que os outros podem vão pensar Com os dedos de uma mão Eu posso confiar Mas seria de verdade pra quem sabe respeitar Já me passaram a perna por tão pouco Não gosto magro e me chamam de louco Será que sou insano? Porque aprendi a perdoar Escrevo a minha história E se alguém não gosta Eu quero que isso exploda Eu quero que isso exploda Tance até seu pé não aguentar Cante até sua voz sumir Não importa o que vão pensar O que importa mesmo é ser feliz Tance até seu pé não aguentar Cante até sua voz sumir Não importa o que vão pensar O que importa é ser você e ser feliz O que realmente importa é ser feliz O que realmente importa é ser feliz Obrigado.